bonecos funko créditos 3ds rei dos portáteis links na descrição mano acho que a colocou a configuração do controle de leite também deve estar bem lenta mano você joga faz tempo vai dar uma dificuldade não as caras pegaram os caramba se amarrou no sledge se fodeu não ia jogar de intuito melhor do que o braia o outro braia pegou logo o recruto que ainda tá com o look que ainda tá com o defuso ele tá como e o rei com o tuinha você precisa utilizar seu trâne para localizar o jogo cozinha feio vamos ver hoje eu joguei o dia inteiro mano tava jogando até agora cozinha 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 localizou uma bomba o velho mas também então mesmo tempo se tem ela o qual que o qual que tá jogando câmera no qual que subiu e em jagger não é bandit é bandit eu acho que é bandit eu tô com drone parado aqui no o avó que jogou uma câmera aqui fora agora o talentão mano nossa o calma aí que eu vou ter que arrumar o controle o caralho e aí o caralho e aí o nosso sem serividade tá 10 mano o céu e o mestre tá com braia a valquíria tá com 50 de vida feio o o índio a valk jogou uma câmera por aqui mano tá ela tá com 50 de vida já fritei ela ela tá meada feio também e ela pegaram a valquíria eu peguei pulso ela tá bem meada com você feio onde janela ela tava no fundão ali ó e aí eu vi ela vi ela e aí eu peguei pegar isso aí meu deus e o moleque já entrou no fuso se eu o moleque já tá lá no fuso de a de ela velho tá lá mano ainda feio ó e aí e aí e aí eu vou ver o meu que eu cair caí 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 no tá aqui tá aqui ó eu tava eu tava tava no vaca velho tava no parque da ela ainda mano Nossa eu tava tirando tava indo lá no teto a mira eu pensei que tava tirando em mim mano não porra eu vi ele vindo tá ligado uma mulher é igual você que eu tô derrubei ela não fez nem ficar ligeiro na ela que você mete um veneno no canto direito e olha no buraco do drone mano não então como assim jogar o veneno o veneno não bagulho da gente vai ter a localização das bombas e deixou de meia e e tô com legto com leg E acessibilidade Não foi demais Jogamos muito Tirando o agarrão Olha o que Quadrado Vai ter 20 segundos ainda Joga no truco Não sei quando joga Não, não sei Quadrado Vem Vem Cinco segundos Ah mano, errei a câmera velho Não Tem que 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 tem Ó Sled tá na porta Sled foi por baixo Ah mano, que isso Ah, ela atirou em mim Que burro, cara Ah, ela me derrubou e o Sled me matou Mano Ah, que isso Que maluco vacilão, cara O 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 Que burro Que burro, mano Ai, caralho Mano, tem câmera Lá dentro, cara Ó, Fê Saiu, saiu, Fê Ele pulou a janela Só direita, Fê Aí fora, aí fora Na janela, na janela Na esquerda, esquerdinha, esquerdinha Tá pela esquerdinha Aí mesmo Tenta desativar, tenta desativar Ó, o drone da Twitch tá atrás do balcão Ele tá te olhando Ele tá te olhando Ele tá te olhando Aí, atrás do balcão Atrás de você Ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo Vai matar você Ai, que bom Não, de boa, relaxa Pô, mano, tem câmera, velho Eu tento olhar a câmera Eu tava em jogo, velho Pior é que ela jogou o drone só pra ficar de olho, mano Mano, eu tava querendo estourar o alçatão pra descer as escadas Mas o moleque tava lá embaixo E aí, mano O moleque matou quatro já, mano Cês tão embaçado, hein Fez mais do que você em toda a vida do Rainbow E agora que ele começou ontem, hein Ai, meu Deus Mano, esse maluco ali Aquele maluco é muito burro, cara Prazer, meu oizinho O meu oizinho todo dorme Sabe jogar, Uzi? Você precisa ir não Ele, ele sabe jogar? Sabe, pô Começou É que ele joga É que ele joga direto, né Ele vai trocar o Xbox pra catar um PlayCop É, falei pra isso Ele pega o... O seu drone achou uma bola Não faz jogar Não tem ninguém no objetivo, mano Eles vão querer catar uma... A Val que... A Val que quebrou janela pra... Pra jogar o... Vá até a localização da bomba e desartive-a Vai ter aí, Fez Ai meu Deus, sai Cadê? 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 Ah, vai tomar no cu, mano Pô, tchese Ele tem uma coisa Ah, vai tomar de cover Agora eu consegui Vamos dá... Não, filhe, vocês tem uma assim Agora eu consegui Não, filha さ suc 바 surge Genagem... Granada frag neles Vem... Ó, Fer, ai ai Ah, ela acabou de passar na escada ai Do outro lado Iba parting A아.. ai, morreu morreu Gostosa Onde você tá você? Fê, você tá indo pra escada onde você tava, entrou na salinha do lado esquerdo, ou do seu lado direito Tô vindo aqui na minha esquerda Tá na escada em cima de você Eu vi, eu vi Aí ó E você? Tomeu a chupeta de alguém, vai Tá no objetivo, Fê Tomeu Vai que ele tá no outro bombe, Fê, ele tá no outro bombe Cadê a bomba, velho? Você deixou ela pra trás, lá, velho Um agente É doc, gay Ai meu Deus Caralho Não morreu, mano Desenhou o cara na parede Boa Ai meu Deus Boa adrenalina É porque eu, mano, muito tempo sem jogar, velho Caralho Eu morri por causa do super night, mano Caralho, eu desenhei um V de vingança na parede Tá maluco, mano Você fez o Z com o Z, ao contrário Malando E eu tentando acertar a cabeça dele Que agonia O foda, o foda se não dá headshot, não dá Que já bate mó desespero, né? Puta, velho Pior é que ele correu Eu falei, ai meu Deus Eu acho que ele tava na adrenalina Por isso que eu não derrubo ele Será? Acertei Você acertou bastante um tiro nele ainda Mano, eu não tomei um tiro dele Mas que cagada dos infernos, velho Eu não vou ficar no objetivo Os inimigos localizaram a bomba, proteja Blaseu pelas costas Bomba localizada pelos inimigos Você entrou numa zona inimiga controlada Nossa, eu joguei uma bomba Uma câmera bosta, hein? Mas o Glass tá aqui Tão vindo por aí Tão vindo por aqui Dito e feito Sai daí, Fê Tão vindo por aí Eita, porra Caralho, mano Porra, mano Porra Derrubei o Sled Ai, meu Deus Tá em cima, filho da puta Eu derrubei o Sled lá Oh, o Sled não Esqueci o nome dele, velho Esqueci o nome do cara que eu derrubei O Sled tá em cima Como que o Sled tá em cima? Não, eu morri pro Eu matei o Derrubei o Esqueci o nome dele Ó, tem dois Tem dois lá fora É o Thatcher Aí, ó Boa, caralho Boa, moleque O outro tá aqui atrás Qual câmera, HD? Tá que tava aqui fora Não descansou Cuidado também, Pedro Cuidado Não, aqui Eu tô olhando Mas eu não vi Eu ouvi uns passos aqui, HD Mas eu não tenho certeza Aqui aonde, Gui? Aqui nessa câmera aqui de fora Que eu joguei Ó Calma Tá aí, Hudson Tá aí, cuidado Boa Nossa, a gente ganhou Fácil assim Falta uma Ganhando Caralho Não, falta uma Ah, que vontade de morrer Já, Párcio Ele levou pra ele Mas depois eu vou ver pra você Você já entrou Onde? Vê se não toma H7 HTSão Não, mano O Termite ficou olhando Aquele buraco Ele deixou morrer Na casa dela Na casa dela Normal Mamãe passou açúcar em mim Caralho, velho Mano, não sei como eu não matei aquele arrombado do Thatcher, velho Que ódio, mano Cuidado, meu Marciano, gosta Eles ganharam cozinha? Não Tão aqui de novo, Agadão Tão aqui, tão aqui Fique alerta, seu troll localizou uma bomba Vídeo, onde é a recruta? Ou, ou, tem mira Caralho, ela não me viu Ela não viu meu drone, eu marcando ela aqui Fica marcando não O guarda-drone que é o melhor Pula, pula, pula Vai O negativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Tem a câmera aqui comigo, Fê Tem Ela tá aqui, a Valkyria Já pega aí, HD Munição zero Ah, moleque é muito inocente, cara Onde a câmera da Valky? Não, não deita não Vou tentar achar aqui a câmera Oh, oh, é Pulse Tô por baixo, HD Tem aqui em cima de mim Oh, é, tem aí em cima Eu morri aí É, Valkyria, não foi? Foi Aí, ó O que é que está feito? Você que está no último andar? Não Você lá em cima Já era o Smoke Ah, a mira me pegou Bombe lá embaixo Ah, não consegui virar a tempo Eu ainda falei, mano, acho que eu vou dar a volta Vacilei Nossa, na hora que eu levantei, ela me deu o headshot A mira tá aqui, HD, ó Tentei destruir ela HD, ela tá bem no cantinho do alçapão Atira aqui, HD, atira aqui Atira, atira, atira Em cima Puta, ela saiu, velho, que burro, cara Não, não tava marcando, gay Mano, a coisa tá bem Tá mirando no Cuidado das costas Ela tá no espelho Ela tá no espelho, atrás da portinha Se você mirar por baixo, ó Ela tá bem olhando janela agora Corredor, janela, janela Tá de costas, olhou, achou meu drone Nossa, na hora que você tirou, você viu? Eu vi Eu vi Cuidado pra não sair nas suas costas Olha que filha da puta Ela desceu É que sumiu minha arma, cara Eu comecei a atirar, mano Pra mim tava normal Nossa, essa mira cagou no pau, velho Eu dei uma sorte, mano Eu atirei embaixo Pra onde ela tava andando Vamos lá, vai A gente ganhou a cozinha? Ganhamos Vai ser aonde agora? Quando vocês voltaram? A Dega, porra A Dega Garanja O pai tá te enganando? Proteja as bombas Vou puxar o alçafão Câmera em função Repara para o alçafão Para caminhar, hein? Para da bomba comprometida Planejar de acordo Tem negro que vem por cima, cara Revolta o munição Nova gravação ativa Dez segundos Nossa, eu destruí o drone Levantando Porta de aça, viado Se ela vem pelas costas aqui HD, você consegue jogar um pinto no corredor? Você já jogou? Eu sou Eu sou O Lézion, pô O Lézion não tem pinto Ah, não Ele é viadão, então Morreu? HD Nossa, tá vindo Tá vindo todo mundo por aqui Por aqui, por aqui Pelas costas Puto, Glass O Glass Fudeu, HD Agora tem jogo, rapaz Tem jogo Ah, morri Tá todo mundo lá, mano Falei ainda Era pra ter ido pra lá, pô Nossa, o Glass matou A cara do time Caralho Ó, tá aí Tá aí dentro Ó, tá aqui, tá aqui, ó Ó Ó Tá no corredorzinho Aí, HD Tá aí, HD Boa Boa Mano, os cara Mano, os cara rushou Que nem umas bicha brava, velho Nossa, velho Eu peguei Eu peguei A IK lá em cima Dando a volta Eu peguei o Sled Mas Morri pra Ashe Não deu tempo de mirar Valeu aí, mano Tamo junto Próximo E aí E aí E aí Tchau.